Bom, eu falei que se chegasse a 45 mil likes, o vídeo que eu fiz com o Bu, eu ia finalizar esta BOSTA! Será que eu já tô preparado? Será que eu vou levar tanto susto? Ai meu Deus, ainda bem que eu já mimizei toda Eu sei quando... Ai, quando eu mexer aqui, tô ligado já que já ouviu o grito, mas deixa eu... Armário, armário, não tem nada, só tem saco, igual o dedo das minhas calças Ela já me solta! Eu já passei por isso, eu vou ser corajoso Ah tá, ok O problema desse jogo é o som dele Tem a chave! Ah, eu tenho a chave! Mab! Mab! Não tá escrito Mab, tá escrito Mab Mab Isso é louco! Faz uns 50 tons de cinza aqui ó Pega o braço Faz um... Caralho, olha o tamanho da piroca desse cara, parece um braço Posso cobrir ele? Depois do estufro nada é melhor cobrir as pessoas, ok? Não, não, não A porta fechou sozinha, né? Vai aparecer um negócio ali, sempre aparece, sempre me foda Sempre vai levar um susto nessa merda Filha da puta! Eu já não quero mais jogar, tá ligado? Faz 5 minutos que eu abri o jogo e comecei a gravar E eu já tô tipo, querendo fechar essa merda, tá ligado? Eu começo a... Eu começo a me sentir muito mal jogando esse jogo Sério, eu começo a dar uma bad vibe, muito bad vibe Eu sei como é Não, eu começo a me sentir muito mal, cara É muito estranho É sinistro mesmo Não é? Acho que esse é o jogo de terror mais bem feito que eu já vi na minha vida Polêmica! Eu nem vou lá no outro quarto que eu estou ligado já no que que tem aquela porra Qual chave? Uma chave velha ou uma chave perdida Por que a porta não abriu? Será que eu tenho que ir lá no negócio onde tem aquele demônio escroto? Ah, foda-se Vou ser macho nessa porra, tomar no cu Só deixar uns barrigos aqui na frente Filha da puta! Tá trancado ainda, que engraçado, gente Você sabe que ele veio abrir a porta, não é mesmo? Ele sumiu? FUDEU DE VEZ! Caralho, você tava aqui e tu mudou de lugar! Não faz isso comigo! Que aconteceu, tu viu? Não tinha acontecido isso da outra vez, não tinha! Tu viu que a letra subiu e ficou os códigos da matrix no meio? Como você não se queima? Que eu sou forte Eu vou jogar essa porra, essa bola de fogo naquele filha da puta Como se funcionasse? Será que não funciona? É criatura de escolher natural, o cara vai atacar um caquinho de fogo Ele é super natural? Vai pegar, vai pegar uns bagulhinhos Agora tá com medinho Tá com medo pra caralho Eu odeio esse bicho, mano Tem pesadelos com ele Apolhados? Quem me deram a força Eu odeio o barulho que você faz Eu odeio você e a sua família Eu agora quero abrir a porta Piro não! Pra onde eu vou? Que? Olha o bug O jogo tá te forçando a jogar infinitas vezes, velho Eu prometi que ia finalizar isso E uma promessa feita para os daoros é uma promessa cumprida Eu acho que tá bugado Eu acho que tá quebrado Eu acho que tá quebrado Que nem a sua alma Wow, hein? Vamos abrir a porta Se você fosse Harry Potter, você seria... Se você fosse Harry Potter, você seria... Harry Potter Falar em Harry Potter? Vamos sair voando Suba De onde você vai? Eu vou barrendo Vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo, vou bar... Tem... Tem nada? Vai, tem... Ai, caralho! Ai, caralho! Ele tremeu! Não... não abriu? E... vocês tão vendo que eu tô tentando A última vez A última vez que eu faço isso Aqui, ó, vai aparecer, ó Ai, caralho! Que benço mole do caralho! Fica pegando os copos aí pra quê? Olhou pra trás, ai meu Deus Cadê? Ai, caralho! Hummm... Então se eu abrir a porta com a vassoura, eu bugo o jogo também Show! Ratinho! Tchau! Porra! Hummm... não quero te ver... Não quero te olhar... você não é meu amigo satanás... Vou abrir a porta aqui... vai aparecer um peru! 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 Véu! 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 Oh meu Deus! Um peru! Foda-se! Eu tentei! Eu tentei! O jogo tá bugado! Comenta aí embaixo qual o jogo de terror que vocês querem que eu jogue Pra ver eu me fodendo! Porque eu nem tenho mais medo dessa... um pouquinho! Só um pouquinho! Eu tenho aflição! Eu tenho aflição! Eu não tenho mais medo! Eu tenho aflição! Tô com muita aflição! Mas é isso aí! Um beijo! E tipitorizando! Tchau!